Pessoal, muito bem-vindo ao canal, estamos aqui para mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui de baliza de três pontos, tá? Do Fiat Mobi, ó. Carro super tranquilo para fazer baliza. Fácil, simples, tá? Vou mostrar para vocês tudo passo a passo aqui, tá? A gente aqui está no galpão, no centro do treinamento. Fazer esse vídeo aqui, eu conto com a ajuda do aluno do Paulo, o Júlio César, acostumado a falar do meu aluno. Ele hoje vai estar colaborando aqui com esse vídeo aqui de três pontos, tá? Na barilha de três pontos, já está pegando legal. E, desde já, eu quero agradecer a colaboração, com certeza vai estar ajudando muito a gente. Valeu, Júlio César, brigadão. Então, eu vou estar dando todo o passo a passo aqui, para facilitar o entendimento do pessoal, tá? Ele vai seguir a ordem aqui, tá? Só para facilitar, então vamos lá. Primeiro passo, ele vai afundar a embreagem, pessoal. Vai dar a seta para a direita, passar a primeira, liberar o freio de mão, e, por último, olhar para fora, tá? Ele vai marcar, pessoal, aquela primeira baliza ali da frente, lá da porta de trás ali, tá? Aí, quando ele marcar, eu vou sinalizar para vocês. Olha, Júlio César, olha de novo. Olha. Tá vendo, pessoal? Já está olhando para dentro os bancos ali. Então, ele escondeu aqui, ó, essa primeira baliza aqui da ponta, ó. Esse aqui, escondendo a parte de trás do vidro, tá vendo? Agora ele vai virar o volante. Agora ele vai virar o volante todo para a direita. Vai passar reto, tá vendo, pessoal? E olhar para fora, por último. Agora eu vou mostrar para vocês. Ele vai marcar a terceira baliza lá de trás, né? Tá vendo? Ela terceira lá de trás. Ele vai marcar ela nessa maçaneta aqui, tá vendo? Do lado dele aqui, ó. Traseira. Quando ela ficar rente aqui, ele vai parar. Vai lá, Júlio César, pode ir. Beleza, pessoal. Marcou a terceira de trás. Essa terceira ali, tá vendo? A gente vai passar a maçaneta aqui traseira, ó. Agora ele vai desfazer o volante todo para a esquerda. Não, dois T, pessoal. Perdão. Aqui ele vai acertar o jogo, ó. Dois T, ó. E vai dar a seta para a direita, tá? Porque aqui ele vai alinhar para marcar mais um ponto. Agora eu vou mostrar para vocês qual ponto que ele vai marcar. Que é do outro lado ali, ó. Pessoal, tem três balizas aqui na frente. Ele vai marcar essa primeira aqui, ó. No meio desse retrovisor aqui, tá vendo? Que é do lado do carona. Quando ela estiver ali no meio do retrovisor, ele vai parar. Aí ele vai continuar dando reto. Tá vendo, pessoal? Acertou o jogo, tá com certo. Continuando dando reto até chegar ali no meio, ó. Marcou, beleza? Eu vou mostrar o ângulo aqui por aqui para vocês verem, ó. Olha lá. Marcou a baliza da ponta aqui, ó. Tá? Nesse retrovisor aqui no meio dele, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, ele vai desfazer o volante todo. Terminar de virar o volante todo para a esquerda. A seta desarmou, armou a seta novamente e vai olhar para fora. Agora vai continuar dando ré e vai entrar na vaga. Mostrar para vocês aqui, ó. Show. Já tem espaço na frente, ó. Tá bom aí. Tá vendo? Já tem espaço aqui na frente. O suficiente para acertar, tá vendo? Vai virar o volante todo para a direita agora. A seta continua para a direita. Vai passar a primeira, que ele estava na ré, ó. Passou para a primeira. E agora vai olhar para fora. Sempre olhando. Só vai alinhar a frente agora. Do carro. Mais um pouquinho. Pode mais. Mais um pouquinho. Isso. Perfeito. Agora, pessoal. O que ele vai fazer aqui? Vai acertar a direção do carro. Botar no ponto morto. Puxar o freio de mão. Beleza? Vou dar uma conferida aqui para ver como é que ficou. A baliza ficou perfeita, tá vendo? A frente aqui também ficou para dentro. Legal. E essa é a baliza de três pontos. Essa é a do Fiat Mobi. A saída é a mesma coisa, pessoal. Ele vai dar uma volta no volante para a direita. Quando o examinador mandar atirar. Dá uma volta para a direita para facilitar a saída. Eu vou para a direita. Seta para a esquerda. Passar a marcha ré. Liberar o freio de mão. Por último, olhado. Vai aproximar o carro aqui atrás, ganhando espaço para sair. Quando ele sentir que dá para sair na frente, ele vai parar. Olha lá. Freio ao espaço que tem. Por isso que é importante dar essa volta para a direita, tá vendo? Ele dá essa volta e já sai com muita facilidade na frente. Já dá para ele sair, tá vendo? Agora vai desfazer o volante todo para a esquerda. Isso. Trocar a primeira. E por última olhada, tá pessoal? Essa olhada é a mais importante para sair. Agora ele vai marcar da ponta ali, ó. Tá vendo? No meio da porta aqui, do lado do carona. Tá pessoal? No meio da porta. Essa marcação, pessoal, para o carro não ficar nem afastado lá fora, nem muito colado, tá? É uma distância aqui padrão. O carro ficar perfeito lá fora. Então vamos lá. Olhou de novo. Vai marcar. Marcou, Gil Cesar? Olha aí pessoal, marcou, ó. Da ponta, no meio da porta. Perfeito. Já para aquilo que eu falei, ó. De carro ficar com espaço perfeito ali fora, tá? Para ficar nem no meio da rua, nem colado ali. Agora ele vai desfazer o volante todo para a direita. Tá vendo? Seta para a esquerda que está saindo. E por último, olhada para fora, ó. Aí ele vai alinhar o carro lá fora agora. Olha aí. Ah, a distância. Eu falei com vocês, ó. Perfeita, tá vendo? Agora, vou explicar para vocês o que ele vai fazer. Ele tem que acertar a direção do carro. Nesse momento vocês não podem esquecer, ó. Ele acertou os dois Tzinhos. Vai botar no ponto morto. E puxar o três de mão, tá? Nesse momento vai entrar outro examinador ali atrás, tá? O aluno tem que aguardar. Não desliga o carro. O aluno não desliga o carro nem dentro da vaga, nem aqui fora. Para aguardar o segundo examinador. Então está aqui a baliza de três pontos, tá? Do Fiat Mobi. Fácil, simples. Achou fácil, Luciano? Muito fácil. Foi a primeira vez que você fez, não foi? Primeira vez que eu fiz essa. Bom, achou tranquilo, né? Muito tranquilo. Viu? De verdade. Então, pessoal, é a primeira vez que ele está fazendo essa baliza aqui. Só para mostrar para vocês aí que fazem baliza de três pontos. Para ver como é que funciona. Então, fácil, simples, tá? Luciano, obrigadão aí. Eu que agradeço. Tamo junto, valeu. Arrebentou, hein? Isso aí. Tamo junto. Pessoal, desde já eu peço para você que não é inscrito no canal. Não perca tempo. Se inscreva no canal. Ativem todas as notificações para estar recebendo mais vídeos. Se gostar do vídeo, dê um joinha. Com certeza o YouTube sempre vai entender que o vídeo tem conteúdo. Então, abraços a todos aí. Até o próximo vídeo. Valeu, Luciano. Valeu, tamo junto, galera. Se inscreve lá, hein? Valeu.